Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro este nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida Você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calar Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nessa vida E evitar no futuro grande dor E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calar Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calar Camas separadas Beijos sem calar Vim do nosso amor Vim do nosso amor